Mas os jornalistas, como eles se comportam dentro desse mundo político, eu não sei, não é minha área. O que eu posso atestar, pela pesquisa que eu fiz, é que aparentemente jornalistas se perguntam muito pouco sobre a quem de fato estão servidos, quando fazem essas denúncias. Não sei se... Aí você vai dizer, então, eu tenho essa denúncia aqui, houve corrupção em passadeira. Eu não devo noticiar isso? Acho que não, acho que você deve noticiar. Mas você deve se preocupar em saber por que você está noticiando aquilo, quem que realmente fez, investigar de fato o caso, antes de pôr na imprensa, sim. Porque ali foi posto na imprensa para pegar o Dilma.